Hello friends! Hoje eu vou trazer pra vocês mais uma dica que entra no nosso quadro do Diário de Reforma! Hoje eu vou mostrar pra vocês como transformar o quarto de um quarto simples que era todo branco e com alguns itens, alguns detalhezinhos bem basiquinhos, já dá uma outra cara pro ambiente. Então se você quer ver como que ficou o antes e o depois do nosso quarto, é só continuar assistindo o vídeo. Roda a vinheta! 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 Tchau. 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 Não, o Valdei tá achando que vai fazer depilação. Ele... Com o papel. Tchau. 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 Tchau.